Fala rapaziada nesse vídeo educativo. Eu trouxe 10 animes que o protagonista é forte como um deus, trouxe animes bem variados. Me fala qual desses animes que você vai ver. Agora chega de enrolar e partiu pra essa delícia de vídeo. O primeiro da lista é Platinum Indie. Após a morte de seus pais, um jovem Miraika Kishashi é deixado aos cuidados de seus parentes abusivos. Desde então, ele se tornou sombrio e deprimido, o que o levou a uma tentativa de suicídio na noite de sua formatura do ensino médio. Miraie, no entanto, é salva por uma garota branca pura chamada Nassi, que se apresenta como um anjo da guarda que deseja dar-lhe felicidade, concedendo-lhe poderes sobrenaturais e uma chance de se tornar o novo deus. Para ganhar a posição, ele deve derrotar 12 outros candidatos a deus em 999 dias. O próximo é Kamizama Ninata Hai. No final das últimas férias de verão do colégio, Youta Narukami passa seus dias se preparando para o vestibular, quando uma jovem chamada Inna aparece de repente, proclamando-se como o deus da onisciência. Youta fica confuso e não acredita em Inna quando ela lhe diz o mundo vai acabar em 30 dias. Depois de testemunhar a habilidade preditiva divina de Inna, Youta começa a acreditar que seus poderes são reais. Inna, que é inocente e infantil apesar de seus poderes sobrenaturais, decide por algum motivo ficar na casa de Youta. Assim começa o seu verão animado antes do fim do mundo. O próximo é Ezekai Mao Toshoukan Shoujo no Dorei. O enredo gira em torno de Sakamoto Takuma, um Nei que possui dificuldade de se comunicar com o sexo oposto, mas que, é um jogador de Morp tão forte e popular que passou a ser chamado pelos outros jogadores de Rei Demônio, Mao. Certa manhã, Sakamoto percebe ao despertar que está em um mundo similar ao Morp que jogava e nesse novo mundo ele interpreta, assim como no jogo, o papel de Rei Demônio. O próximo é a Tarakuma ou Sama. O Rei Demônio Sadau estava apenas um passo para a conquista do mundo, mas acabou sendo derrotado pelo heroína Emilia e forçado a ir para outro mundo, a terra dos tempos atuais. Sadau acaba precisando virar um freelancer em uma rede de fast food para conseguir sobreviver e pagar suas despesas. E bem, imagine o que isso vai se tornar. O próximo é Konuyusha Geaori Tuei. Na história uma deusa invoca um herói para ajuda em um mundo parecido com o de um jogo no Hard Mode. Mas embora o protagonista invocado seja completamente overpover, ele é ridiculamente precavido quanto a qualquer situação, desde comprando três sets de armadura de reserva usando seu ataque mais forte para matar uma slime, só para garantir. A história acompanha as aventuras dos dois nesse mundo. O próximo é Mauga Kino Futikigousha. A história acompanha o Rei Demônio Anote, que após vários séculos semeando caos e destruição, decide que quer ter uma vida mais calma na sua próxima encarnação. Por conta desse desejo, ele acaba reencarnado dois mil anos depois, junto de seus servos, em uma escola de magia. O problema, no entanto, é que magia naquela época é bem fraca, e ninguém consegue medir o quão poderoso anote e é. O próximo é God of High School. O torneio God of High School começou, procurando o maior lutador entre os alunos do ensino médio coreano. Todos os estilos de artes marciais, armas, meios e métodos para alcançar a vitória são permitidos. O prêmio? Um desejo para qualquer coisa desejada pelo vencedor. O especialista em Taekwondo Jin Mori é convidado a participar da competição. Lá ele faz amizade com o especialista em Karate Andaiwai e a espadachinha Umiha, que entraram por motivos pessoais. Mori sabe que nenhum oponente será o mesmo e que as lutas serão as mais implacáveis que ele já lutou em sua vida. Mas, em vez de ficar preocupado, essa perspectiva o excita além da crença. O próximo é Noragami. Na fronteira entre este mundo e outro, lá vivem oito milhões de deuses, espíritos dos mortos que servem os deuses e outros espíritos diversos que ajudam e se intrometem nos assuntos dos humanos. Uma doce garota chamada Iori que tem sofrido assédio de seus colegas de classe e vai para o banheiro sozinha chorar. Rabiscado na parede do banheiro a um número de telefone e a mensagem, eu resolvo seus problemas. Após Iori ligar para o número, ela encontra um menino de rua vestindo uma camisa chamando ele próprio de deus. O menino, chamado Yato, é áspero, mal-humorado, preguiçoso e nunca ouve a vontade de ninguém, mas ele tinha o poder de ser um deus que ninguém sabia. O próximo é o Verlor. A história se passa em 2138, ano em que um popular jogo online de realidade virtual, chamado Igrasil, está prestes a encerrar suas atividades. Líder de uma guilda que no seu auge foi uma das melhores do jogo, Momonga decide ficar logado até o último minuto do último dia, porém, ao dar o horário previsto para o encerramento de Brasil, Momonga não é desconectado do servidor e logo presencia alguns eventos estranhos diante de si, como um NPCs agindo por conta própria e expressando sentimentos. Além de ele próprio estar realmente no corpo de seu personagem, um esqueleto feiticeiro. O próximo é Nanatsuno Taisai. Os Sete Pecados Mortais, um grupo de cavaleiros malignos que conspiraram para derrubar o reino de Britânia, acreditava-se que haviam sido erradicados pelos cavaleiros sagrados, apesar de alguns dizerem que eles ainda vivem. Dez anos depois, os cavaleiros sagrados realizam um golpe de estado e assassinam o rei, se tornando os novos governantes tirânicos do reino. Elizabeth, a única filha do rei, parte numa jornada para encontrar os Sete Pecados Mortais para pedir sua ajuda e recuperar o reino. Bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado do conteúdo educativo e estimulativo, tem bastante anime que não coloquei na lista se quiser um próximo vídeo ou deixa nos comentários é só isso hoje até o próximo vídeo e valeu!